Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixonou Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o reflito Tô entendendo nada, a malvadona sentou Aica ficou apaixonada Relaxou, nona, bota, bota, botadinha, sale Relaxou, nona, bota, bota, botadinha, sale Botei de beijo Que botada louca, que botada é de pé Relaxou, nona, bota, bota, botadinha, sale Relaxou, nona, bota, bota, botadinha, sale Botei de beijo Que botada louca, que botada é diferente Chegou na minha cama como a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refém Tô entendendo nada, a malgadona sentou Aica fico apaixonada Chegou na bota, bota, botadinha, saliede Chegou na bota, bota, botadinha, saliede Que botada louca, que botada de fé Chegou na bota, bota, botadinha, saliede Chegou na bota, bota, botadinha, saliede Que botada louca, que botada é diferente É o genio DJ Daniel Sipa E aí Se realizouonton! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.